Em caso de enchente que venha a danificar a casa ou os bens de uma pessoa, é possível responsabilizar o município onde ocorreu o evento? A Constituição Federal impõe que as pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Isso quer dizer que, em regra, o poder público não precisa agir com culpa para ter de indenizar alguém. Acontece que, nos casos de enchentes, a situação é analisada de outra forma. O que se verifica é se houve omissão de fato do poder público municipal naquela situação específica. Ou seja, se verificado que era de conhecimento do município que aquela rua sempre sofria alagamentos, que foram feitos pedidos à municipalidade para realizar obras de melhoria, como para evitar alagamentos, como construção e manutenção em rede de drenagem, mas o poder público municipal se manteve em silêncio, é possível responsabilizar o município pelos danos ocorridos em sua casa em caso de enchentes. Em situações como essa, é possível solicitar o auxílio da Defensoria Pública para buscar reparação dos danos sofridos, sejam eles danos morais ou materiais.